Já bombou e vai bombar de novo Tá bombando é na boca do povo Já bombou e vai bombar de novo Tá bombando é na boca do povo Tá na boca do povo o que é bom o que é ruim Se é bom para você é melhor pra mim Tá na boca do povo tudo que a gente fez Bombando na internet tá chegando minha vez Já bombou e vai bombar de novo Tá bombando é na boca do povo Já bombou e vai bombar de novo Tá bombando é na boca do povo Tá na boca do povo o que é bom o que é ruim Se é bom pra você é melhor pra mim Tá na boca do povo tudo que a gente fez Bombando na internet tá chegando minha vez